Uma mensagem de fé com o pastor Agenivaldo Silva Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Glória a Deus por essa tarde gloriosa, não é? E nós estamos aqui para a honra de Jesus, para a glória dEle Já faz tempo que eu não passo uma live, um vídeo Mas vamos compartilhar com você alguma coisa nesses minutos E eu tenho certeza que Deus vai falar com você Você já ouviu a voz de Deus hoje? Deus quer falar com você todos os dias da nossa vida Eu tenho certeza que Deus tem algo para você hoje A palavra de Deus nos diz em Hebreus 4.12 Que a palavra dEle é viva, poderosa e mais eficaz De qualquer espada de dois bunos Então eu quero compartilhar com você, meus irmãos Meus amigos Algumas coisas importantes Por exemplo Existem pelo menos quatro coisas Que você precisa saber da sua vida Às vezes a gente fica sozinho Se sente solitário Sem condições Às vezes a enfermidade Os problemas do dia a dia Nos chegam de surpresa E nós não sabemos como resolvê-lo Como fazê-lo Mas eu tenho aqui Algumas palavras importantes para você Nesses minutos E eu tenho certeza que Deus Irá falar profundamente ao seu coração Primeira coisa que eu quero que você saiba É que Deus o ama Deus ama muito você E por esse amor Ele entregou o seu filho Ele deu o seu filho primogênito Para que você possa ter uma vida plena Com satisfações Para vencer as lutas do dia a dia Olha o que o texto diz Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho no ingênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Essa é a primeira verdade Que eu quero que você saiba Deus ama você E esse amor que ele tem por você Te faz você vencedor Muitas das vezes nós sentimos Abatidos, aflitos Com problemas que Vêm em nossa vida E nós não sabemos como resolvê-lo Mas o amor de Deus É suficiente Para que você possa Continuar a viver Continuar Ganhando a vitória Ganhando a vitória De passo em passo Dia após dia Não se esqueça disso Deus te ama E tem um plano Glorioso para a sua vida E esse plano É que você tenha vida E vida com abundância Então continue firme Continue Confiando Nas promessas de Deus Confiando Que ele será com você Por tempo Indeterminado A segunda coisa Que eu quero que você saiba Não tenha medo O medo Muitas vezes Chega a nossa vida E nós não sabemos Como resolver Por causa Do medo Mas o medo É uma boa coisa Porque ele É a defesa Do nosso corpo Da nossa vida Da nossa alma Dos nossos sentimentos Para não Fazermos coisas erradas Por isso Jesus diz assim Não temas Pois eu estou contigo Muitas vezes Nós sentimos falta De alguém Para nos apoiar Sentimos falta De alguém Para nos Impulsionar Na nossa vida Mas a palavra de Deus Ela diz Não tenha medo Não temas Eu estou com você Eu te fortalecerei E te ajudarei No dia Das tuas adversidades Por isso não tema Pois eu estou contigo Não tenha medo Pois eu sou teu Deus Eu te fortalecerei E eu te adorei Ajudarei E segurarei Com a minha mão Direita E te darei a vitória Isaías 41 10 Confie então nele Meu amigo Saiba que Jesus É importante Para você Vencer as suas dificuldades As suas lutas Não tenha medo Não é? Não tenha medo De ser feliz Seja feliz Enfrente os problemas Que tiver que enfrentar Mas continue firme No provosto de Deus Deus está com você A terceira coisa Que eu quero falar Para você É a seguinte Deus cuida De você Talvez você Em momentos difíceis Você questiona Fala como Ninguém Olha por mim Ninguém me ajuda Ninguém Está ao meu lado Não Portanto a Bíblia diz assim Humilhar-vos Pois Debaixo da poderosa Mão de Deus E ele Exaltará No teu Fortuno Lance sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele Tem cuidado De você Aqui está Uma palavra Ele cuida De você É só você Lançar sobre ele A tua ansiedade Os teus problemas As tuas dificuldades Os teus porém As tuas dúvidas Os teus medos Lance sobre ele E ele cuidará De você Ele tem cuidado De você Se você Olhar para trás Na sua vida Ao longo desses anos Você vai ver Que você teve Um momento difícil E que ao olhar Para trás Você vai ver Que parecia Que ninguém Estava com você Mas você vai ver Que a mão de Deus Esteve na tua vida Por muitos E muitas Vezes Te dando Livramento De morte Dando livramento De enfermidade Dando livramento De quem sabe De assaltante De alguém Dando livramento Do diabo Porque esse É o poder De Deus Em nossa vida Então portanto Meu amigo Seja fiel Seja firme E a última coisa Que eu quero Que você saiba Fique em alerta Vigiem A Bíblia diz que O diabo Anda ao nosso redor Veja o texto Sejam sobres E vigiem O diabo Nosso inimigo Anda ao derredor Como um leão Rugindo Procurando A quem possa devorar Aqui nós vemos O símbolo do diabo Um leão Imitando o leão Porque na verdade O leão de Judá É o nosso Senhor Jesus Cristo E ele aqui Ele gosta de imitar O leão Mas eu quero dizer Uma coisa pra você O diabo tenta De todos os meios Destruir a tua vida Ele tenta De todos os meios Derrubar você Eu fico olhando A circunstância que O Brasil está Caminhando A esquerda Ataca a direita De todos os lados Estamos vivendo Numa guerra E essa guerra É espiritual Não é uma guerra Material De pessoas Contra pessoas De líderes Contra líderes Não É uma guerra Espiritual O diabo Quer jogar as pessoas Umas contra as outras Ele quer jogar O branco Contra o negro Ele quer jogar O negro Contra o branco Ele quer jogar O pobre Contra o rico Ele quer destruir Ele quer destruir as pessoas Jogando umas contra as outras Aí nós vemos a política Essa política brasileira Sem vergonha Difícil De entendermos Difícil que acreditar Nós vemos aí O presidente da república Sendo atacado Pela esquerda De tudo Quanto que é lado Nós vemos O STF É Toda semana Uma coisa Para discutir Com o presidente Nós vemos aí Os deputados Cada um pior Que o outro Estão no Lamaral Com o rabo preso Contra O STF Aliás Rabo preso Com todos Quanto que é Que é problema Roubam Desviam dinheiro Eles fazem de tudo Mas Não conseguem Derrubar O presidente Por quê? Porque o presidente É honesto Ele é sincero No que faz Mas eles Querem destruí-lo Querem tomar o poder Querem dominar A esquerda Quer dominar o poder Sabe por quê? Porque a esquerda Ela é dominar Pelo diabo E o diabo Sabe Que toda a esquerda Vem para destruir Para humilhar As pessoas Mas você Não Você é de Deus Você tem Poder de Deus Na sua mão Então meu amigo Eu quero compartilhar Com você Estas poucas palavras Sabendo que Jesus Está às portas Daqui um pouco Ele vai voltar Quem crê nisso Levante sua mão E crie-te Glória a Deus Ele vai voltar Ele vai voltar Ontem lá na igreja Nós ouvimos O pastor João Pregar Pastor João Lá de presidente Ele estava falando De nós Confiarmos Em Deus Essa deve ser A nossa Atitude Confiança Em Deus Aquele que confia Aquele que confia no Senhor Não se abalará Ele lê o salmo Aquele que confia no Senhor Serão como os montes de Sião Não se abalará Então seja firme Meu amigo Meu querido irmão em Cristo Irmã em Cristo Continue firme Porque o Senhor Estará com você Nos momentos difíceis Porque Deus Irá abrir as portas Para você Aqui é o pastor Agenivaldo Hoje eu não estou Pastoreando mais Devido a minha Enfermidade Que eu já Venho sofrendo Há oito anos Né Hoje eu sou Renal crônico É difícil Até falar isso Mas É É uma enfermidade Que causa Problemas nos rins Eu perdi meu rim Já faz Aí um tempo Mas Deus tem me dado Força Tem me dado Graça Para continuar Deus tem me sido Comigo Nesse tempo Já estive À beira da morte Por três vezes Durante esses oito anos E Deus tem me dado Condições De continuar Muitos dos meus irmãos Têm me ajudado Com Com a sua oferta Voluntária Porque a gente Ganha pouco salário Né E E os irmãos Têm me ajudado Em algumas coisas As igrejas Têm me ajudado E eu agradeço A eles Cada um de vocês Que tem me ajudado Tem cooperado Com um pouco Com bastante Eu não sei Deus há de suprir Cada vez mais E também As orações Os irmãos Têm orado por mim Nesse Brasil todo E isso A Bíblia diz Que a oração De um justo Pode muito E sua eficácia Então eu louvo a Deus Por tudo isso Pelos irmãos Pelos amigos Em primeiro plano A minha família A minha esposa Que tem sido Uma gigante Na minha vida E as vezes A gente Não faz a coisa Certa Mas Deus tem Nos ajudado Então uma boa tarde Para você Que Deus Possa Deus Possa não Deus pode Deus pode Abençoar tua vida Continue firme Caminhe firme Porque lá na frente Nós teremos A vitória Então fica aqui Com essas Minhas últimas palavras Para o dia de hoje Confie no Senhor E o mais é lhe falar Tudo podemos Naquele Que nos fortalece Uma boa tarde Fique na paz O Senhor Jesus Amém? Amém